O bandejão da Praia Vermelha já deveria estar funcionando desde o dia 2 de março, mas a empresa que fará a instalação dos containers ainda não foi contratada. O pregão eletrônico está previsto para 10 de abril e o investimento orçado é de 3 milhões de reais, que fará uma enorme diferença no bolso dos estudantes. Eu tenho a experiência que eu estudei no Fundão e lá tem bandejão, então realmente faz muita diferença pagar 2 reais e a comida boa é bom para o bolso. Pagando almoço de segunda a sexta, de segunda a sábado, as pessoas vão gastar 300 reais, isso é muita coisa, isso tem um peso muito grande. É um valor que se tivesse o bandejão a gente podia comprar livros, comprar várias outras coisas que iam ajudar na nossa vida acadêmica. Passo todo dia fora de casa, tenho que carregar o meu almoço, o meu lanche e ter o bandejão aqui vai auxiliar porque não tem dinheiro para ficar comendo uma comida de qualidade fora de casa. Não precisaria trazer um volume tão pesado de coisas na mochila e também não gastaria tanto dinheiro. Muitas pessoas chegam aqui, é muito caro para se alimentar, então elas preferem gastar dinheiro com um lanche, com fritura, coisa que não alimenta e que não é o suficiente para manter as pessoas durante o dia. Eu como um monte de salgado, às vezes, sei lá, não dá tempo, eu saio correndo, eu não trago nada, aqui não tem fruta, não tem nada, então eu vou enchendo de salgado nos intervalos das aulas e tal, que é horrível, porque depois vai virar uma bola e não faz bem para a saúde. Eu moro no Rio sozinho, num lugar onde eu não posso cozinhar para mim, então normalmente eu tenho que comer no campus. Porra, a gente tem que poder comer a dois reais, né? Hoje já foi dez reais, no mínimo, sem beber nada e tal. É meio complicado manter sempre, todos os dias estudando aqui. Também já gasto um alto dinheiro de transporte, que eu moro em Itaboraí, sou aluno daqui, mas moro em Itaboraí, e o transporte não é barato, entendeu? E o almoço e o transporte é um fator complicado para mim. O bandejão é uma ferramenta fundamental, não só na política de assistência estudantil, como também na política de permanência estudantil. Não adianta o governo investir tanto no ingresso e não investir na permanência.